Oitavo dia. As feridas do tempo podem ser curadas. Pensamento do dia. Eu curo o meu passado quando aprendo a viver no agora. A nossa percepção sobre o tempo muda conforme mudamos o nosso estado de consciência. Isso significa que essa consciência pode agir poderosamente no processo da cura, como também curar as feridas do passado. Todos já escutaram o ditado que o tempo cura todas as feridas, mas isso mostra uma atitude passiva, porque de acordo com esse ditado, nós precisamos esperar por um longo período de tempo, pois tudo se resolverá por si só. Essa maneira de enxergar uma situação não é saudável, pois o processo de cura precisa ser ativo e não passivo. Precisamos de ações conscientes e não de reações inconscientes. As experiências negativas que aconteceram ontem ou alguns anos atrás, permanecem como memórias ou traumas. Essas feridas são bloqueadores principais quando dizemos que todos os momentos precisam ser valorizados. Toda vez que lembramos de algo ruim do passado ou antecipamos uma preocupação do futuro, deixamos feridas antigas viver no agora. Os psicólogos chamam isso de dívidas do passado. Coisa que podemos escolher, por exemplo, a nossa admiração, maneira de viver, maneira de enxergar a vida e como nós tratamos a nós mesmos. Tudo isso nos permite de alcançar a cura de uma forma consciente e evitar assim todos os sintomas indesejáveis. O processo de cura se dá início quando você começa a perceber suas reações em cada momento. Na hora em que você está em uma hora de estresse ou em uma hora de dor por causa de memórias do passado, respire fundo três vezes e tome consciência de como você está se sentindo. Preste atenção nas suas emoções e em como seu corpo está se sentindo. Fique atento a cada reação intuitiva de resistência, de medo ou de fuga. Tenha certeza de que estas reações vêm das feridas do passado, mas a sua consciência presente, que percebe estes sentimentos e estas reações, não está ferida ou magoada de nenhuma maneira por causa do seu passado, pois no presente ela sempre está iniciando uma nova fase, com novas chances, novas oportunidades e cura. Essa consciência presente é o seu eu verdadeiro e este é o lugar onde você sempre terá a liberdade de escolher um novo resultado para a sua vida e sua situação. Diferentemente do resultado condicional, guiado por memórias e feridas do passado. Continue respirando fundo e abra seu coração para uma reação positiva apropriada para cada situação, situação que não é determinada pelo seu passado ou pelo futuro antecipado da sua imaginação. Não tente agir como um insano ou como uma pessoa santa e sábia para tentar ser diferente, pois uma reação artificial não irá curar seu passado ou seu futuro, porque isso não provém do seu estado de consciência presente, e sim do seu ego negativo, querendo o reconhecimento. Cada vez que você se tornar mais familiar e mais conectado com a sua consciência presente em momentos estressantes, você se libertará das reações condicionadas pelas feridas do passado ou do futuro, e conseguirá desta maneira a cura de todas as feridas que você necessita. Direcionando sua atenção para o seu eu interior, você alinha seu coração e sua mente para viver em harmonia no momento presente, e você consegue assim viver no seu tempo infinito, onde cada momento será um momento de cura interior. Todos os dias serão repletos de alegria, harmonia e paz pela sua própria transformação e evolução. Isso é o que significa fazer cada momento valer a pena. Antes de nos prepararmos para a meditação, vamos separar um momento para considerar o pensamento do dia. Eu curo o meu passado quando vivo no agora. Então vamos meditar. Encontre uma posição confortável e feche os seus olhos. Se concentre na sua respiração. Respire bem devagar e profundamente três vezes. Cada vez que você expirar, sinta a paz tomando conta do seu ser. A cada expiração, sinta os seus ombros mais relaxados e mais pesados. Hoje nós iremos repetir o mantra OM SHRIM OM SHRIM OM SHRIM OM SHRIM Esse mantra ajuda a abrir a consciência para o poder infinito do presente. Enquanto você repete o mantra, sinta o refrescar de novas possibilidades da consciência presente. Com a repetição do mantra, seu corpo e sua essência irão sentir e absorver todas as bênçãos do universo para a sua vida. Comece a repetir. OM SHRIM OM SHRIM OM SHRIM OM SHRIM Com cada repetição, sinta seu corpo, sua mente e sua essência se abrindo cada vez mais para o estado maior de consciência absoluta. Toda vez que você sentir distração por algum pensamento, barulho ou sensações físicas, repita o mantra OM SHRIM. Continue a meditação e eu estarei aqui controlando o tempo para você. Quando for para você parar, você escutará bem baixinho um sinal. E quando você escutar esse sinal duas vezes, você poderá abrir seus olhos e continuar com as suas atividades cotidianas. Quando você continuar com o seu dia, se concentre no pensamento, eu curo meu passado quando vivo no agora. OM SHRIM 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL